Salve galera, aqui é o Netox, mais um vídeo de dicas aqui, dessa vez galera, um vídeo aqui de como começar no Ubisoft Connect, o Launcher da Ubisoft, espero que esse vídeo daí ajude, e é isso aí, vamos lá. Bem galera, esse daqui é o site da Ubisoft, eu vou deixar na descrição pra vocês, aqui que vocês podem acessar sua conta deles e também ganhar recompensas, adicionar seus amigos e também juntar seus jogos pra você ter no Launcher deles, e aí eu já vou colocar no site aqui pra vocês pra baixar, que é bem aqui, e também tem outro detalhe, aproveitando, eles estão dando um jogo, eu já vou colocar aqui pra vocês, pronto, aqui está Far Cry 3, eles estão dando, é só você obter gratuitamente, e aí você precisa ter uma conta e o Launcher deles, e aí você só ativa o produto, quem sabe galera, eu posso trazer um dia o Far Cry 3, mas daí vai depender assim de vocês, eu tenho no Playstation 3 e agora no PC, e também aqui está o Launcher deles, já baixado, a minha biblioteca já de jogos, com tudo que eu já resgatei deles, e também, é claro, ele sempre aparece assim, dando algum jogo assim, diferente, e é isso aí galera, fica a dica aí, vocês podem ver mais detalhes na sua própria conta da Ubisoft, pra ganhar prêmios, e também conforme você joga e ganha conquistas ou troféus, você também abre conquistas na Ubisoft, pra comprar esses prêmios aí dentro de cada jogo, e é isso aí galera, espero que essa dica daí ajude, tanto pelo Far Cry 3 e pelo Launcher, e é isso aí galera, não esqueça de sempre deixar aquele like, compartilhar pra dar aquela força de se inscrever se não for inscrito, e é isso aí, nos vemos então, pra próxima dica galera, falou! Tchau!